Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Insatia O slither de minhocas carnívoras E hoje eu estou aqui com a nova atualização Aquela atualização que faz dois anos que eu estou esperando, velho Faz dois anos que o Insatia está para lançar essa nova atualização E agora oficialmente o jogo foi lançado Ele lançou aí com algumas coisas faltando Mas bora testar e ver como que está esse jogo Se mudou alguma coisa do antigo Insatia Vamos ver como que está o Insatia, esse jogo tão esperado Se você gosta do meu canal não se esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Então bora dar um play e bora testar essa nova versão Essa versão oficial do Insatia Bora jogar Seguinte, um jogador hot seat ou voltar Vamos no modo um jogador e bora para a primeira fase Vamos ver como que é esse joguinho maneirão Você alguma vez controlou um verme? Já Não se preocupe, é fácil Use as setas ou WSD para mover e shift para pular Beleza Consegue ver essa tecla grande no seu teclado? Aperte-a Beleza, apertei Tá certo, bora lá Até agora está bem parecido do Insatia que a gente conhece Vamos lá Arrasteja Estorra Caraca, eu também tenho essa minhocona Não Caraca, peraí Nossa, foi morto, velho Como assim? Beleza Bob, para de zoar os outros Hum Meu sistema de ensino não funciona afinal Talvez mais uma vez Vamos tentar mais uma vez, né velho Tinha umas minhocas gigantescas que me comeram Sem estresse, vamos começar com os ovos Como você quiser Tá, tutorial Tá, vamos ver É, sim, eu tenho um teclado, meu amiguinho Bora Caraca, mas eu estou muito pequenininho Bora comer as frutinhas, bem de boas Uma pequena minhoquinha Ele está falando para eu apertar a seta para cima A seta para frente E os botões do lado Para ir rastejando, né Bem de boinha Beleza Agora ele está falando para eu comer algumas frutas maneironas Vamos comendo E vamos crescendo, cara Essa aqui eu já consigo? Já consigo pegar Bora lá, bora lá Colete algumas frutas Ah não, muito devagar Para jogar nas grandes ligas Precisa se mover mais rápido Olha lá Agora eu tenho que ir alternando O botão direito e o botão esquerdo das setinhas Para me mover mais rápido Beleza Eu tenho que fazer 20 vezes Para passar aqui de fase Vamos fazer aqui a combinação E vamos aproveitando E comendo aqui os insetinhos pequenininhos Porque eu já sou uma mega De uma Minhocona, cara De um verme carnívoro Vitória Tempo 1 minuto e 15 segundos Bora para a próxima fase Alguns vagalumes Entraram na caixa dos besouros vermelhos E a luz não os deixa dormir Vamos apagar as luzes? Isto está um caos Essa caixa é apenas para besouros vermelhos Uma dica O verme só tenta morder o que não consegue engolir O que consegue engolir Ore para as mandíbulas Beleza Então eu só consigo engolir Eu só consigo morder As coisas que são menores que a minha mandíbula E no caso eu tenho que devorar a cabeça aí dos vagalumes Então é fácil, né, velha? Se eu apertar alt Fica tudo em câmera lenta E eu consigo acertar mais fácil o meu inimigo Beleza, entendi Ó Estou aqui de boa Aperto alt E consigo Oh, caraca Dá na cabeça dele Boa Ah, esse que já tinha quase esquecido Tem que comer os vagalumes, né Não é para ficar comendo os bichinhos vermelhos Agora eu vou aqui Sigo as setinhas E chego até os vagalumes Vamos ver se eu consigo comer isso daqui Consegui, boa Vamos aqui para o lado Vamos atrás do outro Caraca, velho Ele está bem do lixo O verme cresceu e se tornou pesados demais Segura a seta para frente Ou contra Enquanto se move Ah, beleza Entendi O meu verme Ele está tão gordão Que eu não consigo virar direito Se eu apertar a seta para frente Ele vira mais rápido Caraca, velho Dá licença aí, meu amiguinho Boa, peguei Entenderam, galera? Se eu apertar o botão direito e esquerdo Segurando para frente Ele vira mais rápido Eu estou segurando para frente Agora eu não estou segurando para frente Viram que ele se move mais rápido Cadê o meu amiguinho vagalume? Já vou devorar ele Boa demais Falta só mais um vagalume Não ligue Beleza, não vou ligar Beleza, consegui Boa demais Vitória em dois minutos Bora para a próxima fase Beleza Competição Eu preciso devorar Todos esses vermes brancos E sair na frente Ficando maior Que os vermes verdes Ficando maior Que os vermes verdes Eu vou conseguir Engolir eles Agora o jogo Está ensinando Um macete aqui Que eu aperto A setinha para baixo E solto E consigo Meus vermes maiores Que eu Vem cá Devoro o verdão Toma cuidado Segurou E pulou Segurou E pulou Caraca, errei a mira Segurou E pulou Boa Mantendo nele Beleza Falta um verme verde só Lembrando que tem um mapinha Maneirão ali do lado Que legal Que mapinha massa Só segurou E pulou E devorou Vitória Em 46 segundos Super Os verdes comeram Poeira Fechou Mantenha-se vivo Por 60 segundos E nós iremos Escrever isso No jornal local O cara Quero aparecer no jornal Beleza Sobrevivência Eu preciso Sobreviver Por 60 segundos Caraca Ele foge Eu tenho 60 segundos Eu preciso sobreviver Durante 60 segundos Então a gente vai olhando Ali no mapa Vê que não tem nenhum Verme gigantão Perto de mim E fica bem de boa Esperando 60 segundos Um minuto Para conseguir Passar de fase Devora Caraca Ele foge dele Não Ele foge Não Mano Caraca Morri faltando 15 segundos Eu tentei devorar o cara E me ferrei Sai cara Sai Corre Corre Gigantões 10 segundos Eu queria crescer um pouco Para não precisar Ficar fugindo de todo mundo Mas eu acho que a melhor Estratégia mesmo É ficar longe Ficar bem boinha Comendo esses vermezinhos Verdes Pequenininhos Enquanto o tempo passa Olhando no mapa Não tem ninguém Perto de mim Então estou bem de boa Falta 20 segundos Para eu vencer A partida 10 segundos Não velho Não velho Corre 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 Meu Deus Ah não Ah não 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 Foge Boa Consegui Foi por muito pouco Boa demais Cara Voltas rápidas Caraca mano Esses bichinhos Tá Aperte seta para cima Enquanto Tente balançar a cabeça Aí eu preciso balançar a cabeça Para os menininhos Saí daqui Esses bichos saírem daqui E se eu devorar eles Olha lá Caraca velho Eu tenho que balançar a cabeça Para eles saírem de mim Caraca velho Eles não saem Eles vão me devorar Sai daqui Esses caras vão me devorar Velho Balançar 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 cabeça Balançar cabeça O que que é isso aqui O que que é isso aqui mano Consegui uma máscara E acabei com eles Boa velho Eu nunca tinha visto Esse item no jogo Nem nos últimos Insatias Alguma coisa aconteceu Passei de fase E nem vi Se você está gostando Do vídeo Não se esqueça De deixar o like No vídeo Bora tentar Bater a meta De dois mil likes Deixa o like No vídeo E se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Beleza Bora lá Sou uma cobrinha Maneirona Saindo de um ovo Eu não entendi O que que eu preciso Fazer aqui Para vencer Essa partida Será que Não Caraca velho Será que eu preciso Comer As outras minhocas O que que eu preciso Fazer Comer os verdinhos Aqui Eu não li Velho Devia ter lido Olha lá Tem uma minhocinha Pequenininha ali Será que eu preciso Comer ela É Eu preciso Matar As minhocas Matando as minhocas Eu ganho pontos E vou chegando Até o novo ponto Caraca velho Mas tem outra Muito mais Tô ficando grandinho Tem uma mega De uma minhoca Gigantona aqui Só que é um pouco Arriscado né Ah mano Ele corre demais Caraca Eu vou crescer Muito Comendo toda essa massa Nossa Olha o tamanho Dessa minhoca Velho Caraca Tá muito grande Boa Comendo toda a rabetadela Tô crescendo bem Aos pouquinhos Percebendo que tá demorando Muito pra crescer Boa demais Caraca velho Tem uma minhocinha ali Vamos pegar ela Beleza Sete Falta só mais duas minhocas Pra eu vencer a partida Se bem que elas tão Muito grande Meu Deus Olha o tamanho Da boca Dessa minhoca Beleza Come um monte Oh meu mano Velho Morri Faltando duas minhocas Pra eu matar Bora voltar Bora tentar vencer Boa Eliminei um Vamos eliminar Nas pequenininhas Boa Eliminei outra Já eliminei duas Aquela lá tá grande Vamos nas pequenininhas Pequenininha Tem uma pequenininha Aqui Matei Boa Três eliminadas Nossa Consegui Peguei um monte Não Foge 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 Boa Caraca Que bom Nossa Boa Boa Se eliminei A gigantesca Tô pegando o jeito Do jogo Ele virei de novo Boa demais Esse jogo aqui É muito legal É muito frenético Esse jogo se chama Insatia Não 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 Mano Finalmente Insatia foi lançado Após vários anos Faz dois anos Que eu tô esperando Pra lançar Esse jogo Demorou muito Mas lançou Boa Falta duas Falta duas E você É pequenininha Se lascou Boa Falta apenas uma Vamos matar ela Com estilo Pega a cabeça Amiguinha Vamos matar ela Com estilo Ela está Pequenininha Boa Vitória Vitória Em dois minutos E dezoito segundos Boa demais Três tentativas Bora para a próxima fase Bem É a temporada de caça Aos vermes Para ajudar Vermes verdes São inofensivos Vermes negros São perigosos Só para o que estiver Entre eles E sua comida Os vermelhos São agressivos Beleza Então eu tenho que tomar cuidado Com os vermes vermelhos Legal que eu sou um vermo vermelho Então Eu não sabia disso Cara Isso foi da minha vida Eu não sabia Que os vermes pretos Não eram tão perigosos Assim Só eram perigosos Se a gente estivesse perto deles Ou perto do alimento deles Os vermelhos Que são os mais perigosos Eu não sabia disso Cara Depois de Sei lá Dois anos jogando esse jogo Que eu li essa informação Mas beleza E o que importa É que eu sou um verme vermelho Carnívoro Muito maneirão E muito perigoso Então se você assistiu O vídeo até aqui Comenta Aqui embaixo Nos comentários Aqui embaixo Verme carnívoro Velho Comenta aí Que eu vou saber Que você assistiu o vídeo até aqui Vou saber que você é um fã Do canal maneirão E vou responder sua pergunta Se você fizer Alguma pergunta maneirão Comendo aqui os amiguinhos Que isso cara Te eliminei seu besta Pega o brilo Ó E você meu amigo Pega tudo Devora 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 Não consigo comer a cabeça Que ainda não Consigo Eliminei Eliminei seis vermes Já Cara Vamos atrás deles É que estão muito pequenininhos Estou crescendo muito rápido Esqueço de usar adrenalina Olha que legal Foi E Errei Não pera aí Errei Errei Preciso usar adrenalina Caraca Pega 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 Boa Falta apenas mais um Do gigantesco Muito grandão Mesmo Olha que legal Cara Cadê ele Tá pra lá Vamos lá Rapidão Pegar ele Eliminei Boa demais Vitória Novamente Galera Seguinte Esse jogo aqui É um insight É a nova atualização Dele E essa parte A partir de agora Vai aparecer Só no próximo vídeo Então se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Deixa o like Se inscreve no canal Valeu E tchau